Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Não estarei por perto Não estarei por perto Vai enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Sete camadas Luciano no musical